Vamos ou bora para mais um vídeo após a flor da rosa do deserto abrir com quantos dias eu posso fazer a polinização veja esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar a todos vocês que se inscreveu recentemente no canal sejam todos bem vindos meu nome é Claudio Silva sou produtor e colecionador de rosa do deserto há mais de 10 anos iniciando o vídeo vamos entender o tempo que leva para fazer a polinização na flor da rosa do deserto após a abertura os botões ele vai crescer começa pequeno vai ficando nesse porte após a flor abrir ficar assim vocês têm que esperar três dias porque esperar três dias é o tempo certo que o pole ele vai ficar mais concentrado na hora de vocês fazer a polinização o resultado vai ser 100% assim que a flor abre e vocês vão retirar o pole logo em seguida e polinizar acontece muito da polinização não dá certo porque o pole não estava concentrado e na maioria das vezes o pole fica pouco com três dias a concentração é maior a flor tanto na quantidade como no resultado para dar certo então veja esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar vou começar rasgando a flor essa daqui é a nr12 que está essa é uma flor que eu considero mutante porque é uma flor mutante ela abre só com esse centro mais vermelho como ela abre com as bordas meio avermelhada tá vendo então ela abre bem diferente nunca vai abrir do mesmo jeito sempre vai mudando um pouquinho olha aí a tonalidade dela vou começando com essa flor vamos iniciar rasgando pessoal vou pedindo desculpa qualquer coisa aí que eu estava fazendo fazendo limpeza nas plantas e a mão tá um pouco suja a unha isso aqui é normal para quem mexe com planta e vamos lá vamos ver o pole da nr12 pegar um palito vou mostrar 100% para vocês aqui ó quem ainda não aprendeu a fazer a polinização veja esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem prático na hora de polinizar a flor vou baixar mais um pouquinho aqui para vocês 100% sem erro bem de perto pessoal aqui está essa parte aqui ó aqui é o pole ele fica aqui em cima aqui embaixo é aonde coloca o pole o pessoal pergunta se pode tirar o pole da flor e colocar nela mesmo não pode vocês podem tirar o pole dessa flor colocar em outra flor sendo na mesma planta mas na mesma flor não pode aqui ó tirar esse pole vou abrir a outra flor agora chegou o momento vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês vou mostrar esse aqui vou polinizar duas só o deserto da flor simples e vai ser melhor de vocês entenderem um pouquinho sobre polinização vou rasgar essa flor tem gente que não gosta dessa parte mas para fazer a polinização é preciso fazer esse procedimento aqui ó vamos tirar essa parte aqui ó é normal sair a seiva quando sai a seiva eu costumo secar para facilitar pegar um papel higiênico pronto mostrar para vocês o lugar do pole a mesma coisa o pole fica aqui em cima vou retirar o pegar o pole da NR12 e vou colocar aqui ó abaixar abaixar esta bola tem que ter cuidado que ele solta com facilidade acaba caindo todo mundo e só é só a poli agora vou colocar na outra flor Bem simples fazer a polinização Sem corte nenhum Pra vocês verem Praticamente em tempo real Aqui está Só colocar o polo aqui Caiu aqui Vamos pegar novamente Caiu mais Olha aqui Se é normal acontecer Dá uma rodadinha assim Pronto Aqui a polinização já está feita Agora vou tirar o polo dessa Que é pouco Não tem muito polo essa flor Tirar o polo dela Pra colocar na outra flor Aqui a cabineira Esquecendo o prego Que eu falo Só topar aqui Olha aí Tá vendo Tentar abrir mais aqui Pra vocês verem 100% Essa parte aqui É a parte que recebe o polo Olha aí É só vocês melar isso aqui A polinização já está Feita Sem muita Frescura Sem muito mimimi Sem muito segredo Assim que se faz a polinização Fazendo polinização com flores Dobrada Com simples O resultado é melhor Aqui está Espero que quem ainda não aprendeu A partir desse vídeo Tenha aprendido Após a polinização Leva aproximadamente De 3 a 4 dias Pra essa flor Cair E no lugar que essa flor vai cair Vai começar a crescer a vagem Leva aproximadamente 3 meses Pra vagem Abrir E você escolher as sementes Muito obrigado Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Lembrando Que após fazer a polinização É muito importante Deixar a sua rosa deserta Diretamente no sol O sol vai ajudar bastante Na evolução Da vagem Deixar a sua rosa